Oi, oi minhas amores! Tudo bom com vocês? Amores, me vai ter vontade de fazer algo e eu vou fazer Não é nada de comida, gente, é de organização Hoje também eu tenho audiência, gente, com a MRV Porque eu falei pra vocês que eu ia botar a MRV na justiça por tudo que eu passei no financiamento E gravei pra vocês sobre também o caimento da pia da cozinha Que não tem caimento, né, da água Eles botaram um rabo de enfeite, mas não fizeram o caimento Então isso aí também eu falei pro advogado E já tinha... já repassei tudo pra ele e a audiência vai ser hoje Tá bom? Aí eu vou gravar pra vocês, eu me arrumando pra audiência, mas não vou gravar a minha audiência, tá bom? Que é algo muito pessoal, então, que envolve outras pessoas, então eu não vou expor O que que me deu vontade de fazer hoje, gente? Tá um dia... ele não sabe se vai chover ou se vai fazer sol Deixa eu mostrar pra vocês O de hoje tá assim, ó Pra lá tá meio aberto Aí aqui tá uma nuvem carregada e um sol enorme Tá vendo? E é isso Mas aqui, gente, o que que me deu vontade de fazer Isso aqui eu tenho que jogar fora Que foi demais, só que já tá se deteriorando Então eu vou ter que jogar fora O que que eu tô pensando de fazer, gente? Já botar minhas panelas lá no armário Mas, Renato, o moço já ajeitou o armário? Não, gente O moço não ajeitou o armário Mas eu já limpei, como eu gravei pra vocês Né? Aqui, ó Essa partezinha aqui Eu já limpei, tudinho certinho Botei algumas coisinhas aqui Mas tá tudo limpinho Botei essas coisinhas aqui Que eu vou botar aqui dentro Da gaveta Isso aqui também é o coisinha do incenso Vou botar na gaveta E esse meu garreteiro, gente Que eu tirei de lá Porque eu vi muita gente falando Nossa, Renata, mas tá feio aí na sala e tal Aí eu tirei Passa só a mão aqui pra tirar a poeirinha, né? Porque como eu limpei ele Só que como fica aberto Então entra a poeira Mas Ele tá limpinho que eu limpei Passa só um paninho aqui Pra tirar a poeirinha mesmo Prontinho Aí agora eu tô pensando de botar, gente Minhas panelas Minhas assadeiras Tudo aqui Porque eu já tô agoniada de ver elas Aqui dentro do coiso Então Eu vou colocar elas aqui Tá tudo num plásticozinho mesmo Não tirei Por conta que Eu ainda não tenho gás Então eu não tirei elas do plástico Então estão todas aqui num plásticozinho E aí Eu tô pensando de botar já elas Tô pensando não, né? Já tô botando Como vocês podem ver, né? Aqui, ó Futuramente eu quero comprar, gente Outro jogo desse Porque ele é muito bom Deixa eu ver Bota pra cá Isso E aqui eu boto as Frigideiras Ai, gente, ficou lindo Olha lá Aqui E ainda volta Minha panela de pressão aqui, ó Que tá aqui A minha panela de pressão Tá com água Porque Como a Embasa Disse que ia interrompeu Coisa de água Deixei tudo cheio, gente Mas até agora Não faltou água aqui Em Camassarim, né? Só faltou a em Salvador Mas aqui em Camassarim Não faltou Mas olha isso, gente Como ficou lindo Ai, meu Deus do céu Ai, quando eu acertar com o moço Pagar direitinho Que ele vinha ajeitar a porta E tudo mais Vai ficar melhor, né? Não vai ficar perfeito Porque a qualidade desse armário Não é perfeita Mas Vai ficar melhor Né? Mas olha lá, gente Que lindinho Ai, eu tô pensando Futuramente Comprar mais outro kit Agora eu não sei Se vai ser um kit Na cor cinza mesmo Ou se vai ser de cor Sabe? Então ainda tô escolhendo aí Mas futuramente Eu vou comprar outro kit De panelas Mas esse é lindo, gente Olha lá Coube certinho, ó Minhas panelinhas Tudo organizadinho Se eu quiser ainda Mais espaço Eu posso botar Essa assadeira aqui E tacar a panela pra lá Isso, ó Tá vendo? Botei a assadeira em pé E botei as panelas Bem lá no fundão, ó Encostado lá na parede Praticamente, olha lá Ai, gente Que lindo Aqui eu já mostrei a vocês Não foi? Que ficou vazio E as baguncinhas Ficou aqui E Aqui ficou os alimentos Pra quem é novo aí Não viu Já tô usando o meu armário Mesmo incompleto Tô usando Aqui ficou os alimentos Aqui ficou o prato, o copo E os alimentos abertos Porque a parte de cima Ainda não foi colocada Eu não paguei o restante Do valor Né? Que falta ainda os 2 mil Então não foi colocada A parte de cima E aqui os produtos de limpeza Botei saco lá atrás Olha os sacos vazios Que ficavam lá no meu quarto exposto Botei cá atrás E é isso, gente Aí aqui agora Eu botei Esse galeteiro Por enquanto, né? Que eu quero botar ele no balcão E esse paninho aqui, ó Por enquanto que o meu O meu micro-ondas Não tá no suporte Ele vai ficar aqui Então por isso que eu não botei o galeteiro aqui Tá bom? E graças a Deus, gente Minha suculenta tá Acho que ela tá revivendo Que ela tava mais mortinha Aí eu molhei ela Porque eu também tava sem molhar E botei casca de ovo aqui, ó Era pra ter botado Um pedaço na casca de banana também Que falaram que é um bom andubo Mas eu esqueci E aí depois eu ajeito essa bagunça A gente já só queria mostrar isso aqui pra vocês Olha lá Olha isso, gente Como ficou lindo Ó Pera aí Olha, gente Como ficou lindo, ó Ficou bem certinho Ainda cabe mais Comprar mais um kit aí Ainda vai caber, ó Mais um kit de panelas Ó Prontinho Agora eu vou pegar essa caixa Vou botar cá no meu quarto Né? Pra futuramente jogar ela fora Aqui também Aqui também a gente tem A tampa da minha panela de pressão Que tá ali com água, né? Vou botar lá também Aqui, ó Tá a tampa e o pino da minha panela de pressão Essa tampa eu vou colocar aqui, ó Deixa eu... Aí, coloquei ali Pronto Aqui ficou melhor Olha lá A tampa e esse pino aqui, gente E o coisinho de limpar ele, ó Ficou lá Aí esse pino aqui O coisinho de limpar ele, gente Vou botar na gaveta Pra não se perder Porque Se perder ele já era Vou botar aqui, ó Nessa gavetinha Prontinho Ó a minha mesa, gente Linda, maravilhosa também, gente Nossa, eu tô muito feliz Tá meio suja Ó, tá meio sujinha, mas Ó Linda, linda, gente Futura Futuramente, gente Eu quero comprar jogos americanos Pra mudar esse, né Quero comprar um kit Que vem com quatro Pra botar É claro que eu não vou deixar na mesa Eu só vou deixar dois, né Porque ajuda bastante No dia a dia Mas os outros Eu guardo os outros dois Ó Peraí, filha E aqui, gente Aos poucos Está se coisando, né Aqui eu já tirei essa caixa Aí Essa aqui também já vai pro lixo Que é a da panela de pressão Peraí Ai, meu Deus Aí Pronto A da panela de pressão E a da Do coisa vai pro lixo É Eu vi muita gente Me falando Nossa, Renata É Você deu as espátuas Do jogo Sendo que as espátuas Que eles mandam São Essenciais Pras panelas Só que eu já tenho, gente Eu tenho É As minhas colheres De silicone E também já tenho Várias espatuazinhas Da Sanremo Que na verdade Eu já vou até pegar, gente Deixa eu tirar aqui Pra já ir pegando Minhas coisinhas E botando no uso Aqui, gente Aqui tem essa assadeira Que eu já vou botar lá Tem essa minha frigideira Também amarela Tá vendo que já tem Minha espumadeira Que eu vou botar Lá também Ô, Max Que isso? Que isso? Ainda vai Volta a cara pra mim Aguenta Oxi Vai brincar com sua bola Vai, jogador Nem tinha pra bola Aí aqui tem Isso aqui, gente Ó, minhas tampas Das outras panelas Que eu tenho Essa tampa eu preciso lavar Viu? Toda engordurada Meu Deus do céu Comprar o outro cife Que meu cife acabou Ó Deixa eu ir botando aqui, gente Vou botando aqui Em cima da mesa Ó, tá tudo bem suja Essa estampa Cheia de gordura E eu já aprendi, gente Como tirar a gordura delas É só Eita É só encher uma Uma panela Com bastante água quente Bota um pouquinho de cife E um pouco de bicarbonato de sódio E aí deixa elas dentro tampada E aí depois vai esfregando Que ela tá bem gordurosa Aí tem três, né? Três tampas Eu tenho que encontrar minhas três panelas Aqui é minha faca Isso aqui, gente É minha proteção de casa Essa faca aqui Pra quando Entrar alguém aqui Que eu não quero Ou então Se alguém me encher muito o saco Já tenho ela guardada Ai, Renata Você é louca de falar Isso em rede nacional Não, gente Eu sou certa É porque querendo ou não Nesse mundo Ninguém precisa estar Sem segurança, né? A gente tem Deus E também tem que ter Alguma coisinha guardada Pra nos proteger Ainda mais a gente morando sozinha Sendo mulher Tendo a filha Então Ai, meu Deus Pera aí, gente Bora lá, gente Vim aqui na outra caixa Né? Aí eu vou pegar o quê? Eu tenho essa frigideira aqui Que foi de um kit Que uma seguidora me deu Tenho essa aqui também, ó Essa daqui nunca foi usada, gente Eu acho Eu não me lembro de ter usado ela Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Olha a bagunça que eu tô fazendo Isso daqui, gente São minhas vasilhinhas Pra fazer Bolo de pote ou mousse Pra vender aqui no condomínio Só que até agora Eu não tive verba Pra fazer Isso aqui eu não sei Ah, isso aqui é coisa Do nebulizador Aqui, gente Minha outra colher De silicone Tá vendo? Eu disse a vocês que eu tinha Agora eu tenho três Com essa daqui Mas ainda tenho mais Eu tenho da Sanremo também Aqui embaixo Espera aí que eu vou mostrar a vocês A tesourinha de Júlia Isso aqui, gente, ó Pra fazer ovo da Páscoa Já vou deixar fácil Isso aqui é pra fazer trufas Mais ovo da Páscoa As coisinhas que eu comprei Pra fazer Pra vender Ó Trufa Ovo da Páscoa Ah, Renata Por que você não faz? Porque tem que ter investimento, gente Tem que investir Entendeu? Não é assim Ah, eu quero fazer Chegar e fazer Não A pessoa tem que investir Entendeu? Tem que comprar Leite condensado Comprar o chocolate fracionado Ou então o chocolate Já pra fracionar Não é assim Da noite pro dia Entendeu? Que a pessoa Pega, faz e vende E consegue um bocado De comprador Não é assim A vida não é tão fácil Assim como muitos Acham que são Entendeu? Aqui Aqui tem mais vasilhas Ó Vasilha Copo dosador Aqui ó, gente Eu sabia que eu tinha tudo isso Aqui ó Aqui ó Aqui são minhas colheres É, minhas colheres da Sanremo Deixa eu pegar aqui ó Eu tenho mais Aqui ó Eu comprei bastante Comprei elas de Quatro reais Na época que eu trabalhava Na época que eu trabalhava no mercado Ó Aí eu comprei várias Então eu não precisava Dessas que veio na Na coisinha Entendeu? Aqui ó Mais colher De silicone Tá vendo? Tá vendo? Aqui ó É como foi pra vocês Gente Eu tenho bastante Pronto Essas outras coisas aqui Eu não vou botar agora não Aí gente De coisa de De cozinha Acabou Aqui é só tralha Isso aqui foi o rabo que veio na pia Da MRV Que eu troquei Isso aqui é É saquinho Pra confeito Pra fazer confeito Ah Aqui é um copo Deixa eu ver E umas coisinhas Ai Do confeito Aqui ó Esse copo aqui gente Eu acho que veio com coisa da MRV Quando eu recebi as chaves Deixa aí mamãe Se eu não tô enganada Foi isso Meu copo da mulher maravilha Eu ganhei Não Não é pra brincar não Esse copo aqui gente Eu ganhei Quando eu trabalhava nos girafas É mal Se eu não tô enganada Foi isso Quando eu trabalhava nos girafas Que eu bebei até com uma Uma Alcinha Do coisa da mulher maravilha Muito lindo Mas agora Deixa eu botar As coisas aqui Agora como tem espaço Eu acho Né Eu vou tacar Amor Você não mostrou A caixinha aqui pra mim? Uhum Aqui gente Eu tô cheia de sacola De compra Não preciso mais Comprar nenhuma No mercado Quando eu fizer Comprar grande Porque eu já tenho E aqui agora Eu vou tacar Todas essas coisas Aqui de novo Que foi o que tava aqui dentro Essa tampa Essa tampa gente Aqui ó Eu tô pensando Até de jogar ela fora Porque Eu tô usando A vasilha dela Como bacia Pra lavar roupa Então não vai servir mais Pra coisa de cozinha Porque é onde eu boto Os panos de mixo de maxi E tudo mais Então eu creio que não vai servir Mais pra cozinha Deixa eu botar aqui Prontinho Tá com esses panos aqui Aqui gente ó Já vou botar elas pra lavar ó São grandonas Vou pegar uma Só pra mostrar pra vocês ó Tá vendo? Ela serve tanto pra pegar arroz Como pegar Carne e tudo mais ó São muito boas Aí eu tenho essa Que eu já tenho há muito tempo Ela é enorme Ó Essa aqui Duas dessa Que eu comprei na época Que eu tava pra fazer os doces Pra vender Aí eu comprei duas Essa daqui foi quando Cuidado Essa daqui foi quando Eu pensei de fazer empadinha Pra vender também Que eu sei fazer empadinha E aí eu comprei Pra pincelar o ovo Em cima da empadinha Né? Aí esse daqui Foi com a minha Isso é essa mãe Minha seguidora me deu Aqui ó Ela me deu o kit Foi essa Essa Ainda faltam as panelas As panelas não sei Ah tá aqui ó Tem essa e tem essa Ainda falta uma Faltou uma panela Mas eu acho que eu larguei Lá na casa de minha mãe Que foi uma bem pequenininha Gente Uma bem pequenininha E eu acho que eu larguei Lá na casa de minha mãe Mas também eu já tenho o kit Então não precisa mais Aqui ó Mas aí ela me deu Essas panelas aqui Tá bom? Aqui eu tenho que cortar Eu vou cortar aqui rapidinho Já volto Tá bom? Pera aí Prontinho gente Aqui ó Aí eu tenho essa espumadeira Tá vendo? Da Multifon E tenho A minha A minha coisinha Ela vem com Uma colazinha aqui Ela é tipo A de aderência Tem que fazer Eu faço não filha Pra não arranhar Tem que fazer a cura dela Primeiro Senão qualquer coisinha arranha Mas olha lá gente Ela é linda A amarelinha Eu comprei ela Gente Eu comprei ela barata No supermercado Foi o Brasil Atacarejo Que fica no shopping De Parque Shopping Bahia Foi lá que eu comprei ela Prontinho Aí aqui ficou assim ó Deixa eu conseguir mostrar pra vocês Aí gente Ficou assim ó Todas as panelas que eu tenho no momento Na verdade todas não né Que aqui tem duas Três Aqui tem três Que tá com água Mas aqui ficou assim Aqui ó E eu penso o que gente Futuramente Essa parte aqui Vai ficar só pra panelas Tá bom Essa parte aqui de baixo Vai ficar só pra panelas Então eu posso comprar mais Aí eu vou tirar Os plásticos daqui Né Quando For botado O aéreo O armário aéreo Aí eu vou tirar os plásticos E vou botar No armário aéreo Tá bom E Essa parte aqui toda Vai ficar só pra panelas Ok Aí Oi meus amores Bom dia Voltei gente Bora lá Pra venda real A Júlia tá aqui Ó Fiz dois pompons Hoje no cabelo dela E provavelmente ela tá Sem conjuntinho de laços Pra colocar Que aí eu ia botar um Um em cada lado Do pompom Só que eu atacei Mas hoje gente Também eu tô indo fazer Meu papai Nicolau No postinho É Marquei né Oi Hoje choveu Aí marquei gente Agora que choveu Agora meu garante Tá mais pior Tá mais piorado É Bora lá gente Marquei no postinho Que eu gravei pra vocês Que eu tinha marcado O papai Nicolau E é hoje Tô indo lá fazer É Se vocês não sabem O que é um papai Nicolau Gente Eu vou deixar o link Aí na descrição do vídeo Pra vocês saberem O que é Tá bom Toda mulher tem que fazer Pelo menos uma vez ao ano Sendo que Ela já tenha tido relação Ou então Ela já tenha virado moça Já tenha menstruado Ok É É lei E também é um direito De todas as mulheres Ter a oportunidade De fazer esse exame Tá bom E aí eu tô indo lá Fazer o meu Ontem eu tive a audiência Gente Com o advogado Agora é esperar O juiz dar a sentença O advogado tá feliz Ele disse que Em fé em Deus Teremos ótimas respostas Então Eu estou feliz também Né Estou aguardando Princesa E aí é isso Gente Tô indo levar a Júlia Pra escola E Tô indo lá pro postinho Vou gravar Tentar gravar um pouquinho No postinho pra vocês Tá bom Cheguei em casa Gente Não teve Exame Quando eu chegar em casa Quando eu chegar Dentro de casa Eu aviso Explica a vocês o porquê Mas deixa eu mostrar pra vocês A piscina que tá em reforma Ó Aproveita que não tem ninguém Trabalhando aqui Ainda não esvaziou Milagre Eu jurava que ia esvaziar Já cavaram tudo Mas não esvaziou Ó Mas não esvaziou a piscina ainda não Eu achava que ia trocar o piso todo Mas pelo jeito vai ser só um paliativo mesmo Vão passar Vão passar Pical e rejunte aí Com certeza Ó Que aqui tá tudo normal A Wiki tirou A Wiki tirou dois Deixa eu ir pra lá Pra mostrar pra vocês Aqui gente Aqui que tá Cavando Tão cavando igual tatu Aqui ó Aqui ó Aqui que tão cavando Mas nela ainda não mexeram Só tão aqui ó Eu achei que ia mexer nela Porque ali tá Totalmente sem rejunte Aqui ó Nessa partezinha aí Nessa partezinha aqui Tá totalmente sem rejunte Dá até pra ver O coisinha Tem vários pisos quebrados dela Mas pelo jeito Eu não vou mexer nisso aí não Que até agora Eu nem esvaziaram Apesar que falaram Que é um mês né De obra Começou esse mês Então Bora ver aí O que é que vai ser Eu vim pra cá Pros matos Em tempo de tomar uma multa Pra gravar pra vocês Como é que tá Aqui a obra da piscina Saudade dela viu Saudade Mas é isso Bora pra casa Fazer as coisas Nem suei gente Olha Nem suei Imagina É Mas bora lá gente Deixa eu falar pra vocês É Não teve O Papa Nicolau Porque Quem ia fazer Era enfermeiro né Ou enfermeira Não sei Que ia fazer o Papa Nicolau E eles Aderiram a paralisação Então É Eles marcaram Ixi Aqui tem um lugar Que fica cheio de Mini mosquinha Horrível E agora Viu toda pro meu rosto Pior que eu tô suada E gruda tudo Eco Aí gente Como eu tava falando Eles aderiram A paralisação E aí É É Remarcaram Pra abril Gente Vocês remarcaram Pra abril Gente Imagina aí Tamo no finalzinho De março E eles remarcaram Pra O meado de abril É Mas é isso É Aproveitei também Fui ver dentista Gente Porque Os dentizinhos Da frente De Julia Não tá crescendo Por conta que ela Chupa dedo Aí não tá crescendo Os dentizinhos Dela E ela tá com Cari também E como agora Eu não tenho um plano Tem que ser tudo Pelo suíço Aí eu fui tentar ver Porém eles não Tão marcando hoje Eles só vão Marcar mesmo No início de abril Também Tá bom Agora Tô indo pra casa Tenho que botar Arroz no fogo Mas primeiro Eu vou tomar um banho Né Primeiro eu vou tomar um banho Botar arroz no fogo E o que mais Feijão tem Descongelar A carne moída Que amanhã Eu quero fazer Uma carne moída Com macarrão Aí eu vou descongelar A luzinha Do quarto andar Essa luzinha Assim de trás Tá Queimada Vou mostrar pra vocês Mas eu já avisei O técnico Pelo jeito O administrador Do condomínio Mudou também Aqui ó Aí ó É a lâmpada mesmo Por causa que eu ouvi A zoadinha Do sensor É a lâmpada Esse meu coisinha Aqui gente Ó Lá do fundo Tá aberto Que o cara abriu Pra Colocar A antena Aqui vai ter Antena Corretiva Gente Vai ter Antena Corretiva Aqui E aí Ele Ele já coisaram Pra colocar Cheguei em casa Tomar um banho Minha casa Graças a Deus Tá arrumada Aí é o brinquedinho De Max Tirei o pano Do sofá Do chão Pra Max Com o nome Já Aí tá ali Aqui tá limpinho A mesa Também tá limpinha Aqui só tem Alguns pratinhos Pra lavar Como sempre Né Graças a Deus Não tem Nem xixi Nem cocô Nessa parte Aqui são os paninhos De chão Que eu botei Mas não tem xixi Cocô Nessa parte Aqui ó Max fez xixi Aqui Tá vendo E cocô Também Ele fez aí Graças a Deus Ah Meu quarto Ficou mais espaçoso Aqui ó Por conta que eu tirei A caixa do fogão Era até pra ter descido Com ela Acabei esquecendo De descer Mas é isso Vou pegar aqui uma roupa Vou tomar meu banho Ai E aí vou botar Já o arroz no fogo E depois sentar Pra Editar vídeo Pra soltar pra vocês Né Porque vocês estão Quase me engolindo Aí Porque raramente Eu posto vídeo Então é isso Meus amores Voltei gente Ontem Como vocês viram Eu remarquei O exame Não consegui fazer Porque o médico Tinha dado sumiço Né E hoje Já tô pronta Aqui gente Cabelinho arrumado Na régua Pra levar a Júlia Pra escola Só que antes Tem uma Uma coisinha Pra ela Peraí Abra a outra Muma Vem cá Max Vem cá pai Vem cá Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Desce Desce Aprendeu a subir Minha filha Não tá Olha Achei que abraçar Sua avó Ia dizer oi Ela trancou E escondeu a chave Pessoal Minha mãe chegou Minha véia Tá morrendo De saudade Da minha véia Tem Tem saudade De morar com ela Não gente Já chega né Mas Tava morrendo De saudade Da minha véia E aí gente Vou mostrar pra ela Como é que ficou A arrumação Da minha cozinha Ela já chega assim Gente Querendo fazer as coisas Ó mãe Aí tá cheio De que boa Esse pano Lá tá bom Esse gaiato aqui Max tá tão feliz Tão feliz Que mijou ela Mijou A senhora não Não foi? Foi no pé Ah mijou o chão E o pé Subindo aí Minha filha Aprendeu a subir Aí também Mas eu Já tô reclamando Com ele E parou E o bom Que tinha esse pano Né Esse plástico Aí Porque senão Ia ser diretamente No tecido Max Tá demais Ah e o armário Que eu tive que Aí o armário Que eu tive que Encostar na parede Por causa que ele Tava entrando No fundo E comendo um fio O fio da internet É mó? Não sei de coisa Ah ficou bom aqui Aí ó Ficou ótimo Agora Pera aí Ó A senhora é minha mãe Então a senhora pode Entrar por tudo aí Abre os armários Abre? Aham Ó esse como ficou Agora abre embaixo Ah bem melhor Embaixo O de um empê O de um empê É armário de bagunça Né? A senhora sabe Ó Ó esse aqui Abre esse Ó A gaveta não tem nada não E aí É bom você botar Um paninho né Um potezinho Porque senão As panelas arranham Aí fica Viu Ó Vem cá Nesse daqui ó Vou botar mãe Seu café Tá sentindo o que? Sentindo o que Nessa sua? Tá com soma? Ó As coisas que ficavam Em cima da minha caixa Lá Aquela bagunça Botei aqui Aí aqui ainda Continuam os talheres Porque é gaveta E fica fechado Então deixa os talheres Aqui por enquanto E aqui tá assim ó Traia Bagunça Aqui ficou alguns remédios E aqui mais bagunça Ó Mais bagunça E aí estou A filha Realmente arrumada A senhora chegou Viu Minha casa o que? Toda limpia né? A senhora achou Que ia ser assim mãe? Seja sincera Bacana Não tá né? Ontem de noite Eu varrei E passei que boa No chão todo Sei que boa E ó isso aqui Isso aqui é uma delícia Eu comprei um só Porque as vezes A casa tá limpa Mas fica aquele cheirinho Enjoado Aí ó Daqui a pouco Você vai sentir o cheiro Deixa eu botar O café dela gente Mãe 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 Trouxe mim Mãe Ai meu Deus do céu E minha filha Tá toda jururu Que foi Tá assim Ó Bora lá meus amores Vem aqui pro Quarto de julho Editar o vídeo né Deixa eu falar com vocês É Não finalizei o vídeo Naquele dia Sai Passem Não finalizei gente O vídeo naquele dia Porque Júlia passou mal Ela vomitou E começou a sentir dor na barriga Vocês viram aí Que ela No finalzinho do vídeo Que ela tava meia jururu Né Meia Murchinha E ela não é assim E aí eu acabei Indo cuidar dela E esqueci de finalizar o vídeo Mas minha mãe trouxe gente Biscoito Né Biscoito Maria Biscoito de chocolate Trouxe também Dois biscoitos creme crack E pão Gente e pão Ah e trouxe pocazoi também Então foi muito bom Né Porque aqui tinha mistura É mistura Não Aqui tinha um grosso Que era arroz Feijão Que eu comprei Com o dinheiro da faxina Que vocês viram aí Nos vídeos anteriores Né Mas não tinha Nada pra gente tomar café E o dinheiro também Já tinha zerado E naquela semana Eu não tinha feito Mais nenhuma faxina Pra cumprimentar Pra comprar as coisas de casa Então Acabou que a gente tava Sem coisa pra tomar café E aí Ela graças a Deus Trouxe gente Essa benção aí E foi isso gente E vocês viram Organizei minhas panelinhas É Teve audiência com o advogado Graças a Deus Deu tudo certo Então é isso Espero muito Que tenham gostado do vídeo Deixa muito like Se inscreve Compartilha e divulga Um beijo da Rê E até o próximo vídeo Tchau tchau